Música Aí estão os três marrequinhos Dois de pompom e um comum O preto com pompom Bem bonito né E a pequenininha ali com um pompomzinho Piquitito Hoje eu trouxe eles aqui pra fora do cercado Porque Ontem eu vermifuguei Estou vermifugando todas as aves Então ontem eu vermifuguei os marrecos E hoje eu estou vermifugando As patas E aí eu deixei elas presas separadas aqui Com o vermifugo na água Pra elas beberem um dia todo Só a água com o vermifugo E aí Coloquei os marrequinhos pra cá Porque elas ainda batem neles Então eu não gosto de deixar preso junto não As três estão Ficam muito Interessadas nele né Neles, nos três E aí ficam batendo Eu fico com medo de machucar Eu quero esperar Eles Trocarem a penugem toda né Quando tiver com o corpo todo coberto de pena Aí eu vou deixar junto Mesmo elas De vez em quando batendo neles Pra acostumar Porque só vão acostumar Mesmo a hora que ficarem juntos Mas por enquanto eu fico com pena Fico com medo delas machucarem eles Eles são grandes né Mas são muito novos ainda Eles tem um mês e pouquinho só Cresce muito rápido né Muito mais rápido do que Pintinho E aí Eles ficam presos ali dentro Só com esse bebedor de barro aqui né Faz uma bagunça danada E aqui fora Por enquanto tem só A vasilha das patas ali Mas já fizeram uma festa de manhã Quando eu soltei eles aqui Entraram Só que eu tava sem a câmera Não consegui filmar Entraram na vasilha Tomaram um banho Fizeram uma bagunça aqui Estão muito bonitinhos Só que são ariscos Medrosos né Faz uma bagunça também Com a ração Preciso saber O sexo deles Qual é macho Qual é fêmea Eu queria que o O de pompom pretinho Fosse o macho E os outros dois fêmeas E aí eu ficaria feliz Bom Que tenha pelo menos um Não Que tenha um macho aí Só né Tomara que seja um macho E duas fêmeas E foi um macho aí E um macho Nem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então beleza gente, até mais.